Estamos aqui na Beira Mar com o nosso vereador, amigo e irmão, maior líder político aqui dessa região da cidade de Fortaleza, da Prado Futuro 1, 2, Vicente Pison, Seve Luz, é que tudo, Mucuripe, Beira Mar, João Monteiro. E o nosso querido, grande, extraordinário também, amigo, Lula Pereira, esse treinador, professor que nós queremos muito bem. Uma alegria grande que estamos aqui juntos. 11 anos que nós estamos aqui para o nosso bloco, KLB, bloco que é só de famílias, parceiros, que sempre existiu há 11 anos e agora mais fortalecido com o nosso deputado estadual e nosso deputado federal. E brevemente aí vamos lançar aí a nossa areninha, Johnny Monteiro, com especialista... Coordenação do Lula Pereira. Lula Pereira, estamos juntos, vereador. Vem pra gente. Estamos juntos. Apoio total do nosso deputado estadual, Salmito Ferreira. Estamos juntos, vereador João Monteiro, Lula Pereira e a comunidade aqui do Grande Mucuripe, Prado Futuro, Vicente Pison, toda a região.